Beleza, é esse o desafio. Se eu morrer na mão guias, o vídeo acaba. Beleza, já vai começar o jogo aqui, ó. Tripulante. Então, é o desafio. Se alguém me matar, o vídeo acaba. Então, eu vou ficar muito longe. Já? Poxa. Mas já? Nem começou direito. Eu acho que é o amarelo. Eu acho que é o amarelo. Eu vou botar no amarelo. Ele tá suspeito. Ele apertou o botão pra nada, tipo. Também, ele tentou chutar todos os três, né? Tô de cal com a branco. Meu Deus. Tô de cal. Bom, o preto foi jogado. Ele é um impostor. Vamos lá. Dois impostores sobrando. Vou fazer todas as tasks. Ah, tá sacanagem comigo, né? Ah, essa task é muito enjoativa. Nossa, raramente eu consigo isso, meu. Enfermaria, hein? Ah, eu adoro o escudo aí. Ah!